Aí galera que curte Engenharia Clínica, hoje nós vamos fazer mais um vídeo para a playlist Engenharia Clínica em mais ou menos 10 minutos, é sempre difícil controlar esse tempo, a gente não roteiriza muito detalhadamente o que nós vamos gravar, mas é o seguinte, ainda faltam 15 vídeos para terminar essa playlist e possivelmente a gente termine ela em 2020, que está chegando aí, hoje é dia 19, então hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de produtos e a pesquisa, qual que é a diferença de trabalhar com desenvolvimento e trabalhar com pesquisa? Bom, a pesquisa em geral ela não tem fim, ela procura estabelecer fatos ou princípios que a gente acaba utilizando para o desenvolvimento de produtos, então normalmente uma pesquisa acaba levando a outra, que por sua vez leva a outra e leva a outra, e os resultados que a gente obtém com a pesquisa, fatalmente a gente vai acabar usando para desenvolver o produto. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, normalmente o final dele é numa prateleira, ele acaba, o produto acaba e ele vai para comercialização e tem todo um aspecto de Engenharia Clínica durante essa vida do produto, dentro do hospital, do lado do paciente, como é que ele está desempenhando. Então, como é que a gente atua nessas duas áreas? Bom, alguns de nós escolhem atuar com pesquisa, normalmente estão associados a laboratórios de pesquisa dentro da indústria, ou mesmo na academia, mas uma grande parte também atua com desenvolvimento de produtos. Aqui no Brasil nós temos mais de uma centena de fábricas e fabricantes diferentes, e que acabam desenvolvendo esse produto todo ano, modernizando, procurando incorporar uma ou outra função nova. Então, na função nossa de, por exemplo, desenvolvimento, um exemplo que a gente pode ter é o caso do raio-x, que foi descoberto pelo William Conrad Heuntingen, e ele estava trabalhando com um tubo de crux e acabou descobrindo o raio-x. E esse raio-x acabou virando o aparelho de raio-x que a gente conhece, terminou com o aparelho de escopia, produção de imagem em tempo real, virou o arco cirúrgico, virou o angiógrafo, virou o acelerador linear, virou o tomógrafo computadorizado, uma mistura de PET com CT, Então, deu todo o resultado desse trabalho de pesquisa, acabou levando a uma série de produtos que tem uma aplicação muito ampla na área da saúde. Agora, e o engenheiro clínico que fica dentro do hospital? Bom, por ele estar próximo do equipamento, próximo do paciente, estar presenciando como é que esse equipamento desempenha, ele passa a ser uma grande fonte de informação para a indústria. Então, é importante alguns que a indústria tenha no seu quadro de trabalhadores, engenheiros clínicos, com um olhar não só voltado para o desenvolvimento, que é o trabalho dentro da indústria, mas principalmente para o resultado do desempenho do seu equipamento em condições reais de uso. Na indústria, normalmente, você está em condições ideais. Quando o equipamento vai para a condição real de uso, o que é eficaz na indústria nem sempre é efetivo lá na prática. Então, você ter esse profissional que está focado no emprego do produto, lá em condição real de uso, ele pode trazer uma quantidade de informação, de feedback para a indústria muito bom. Como é que o equipamento está desempenhando, se ele é fácil de operar, o que o usuário acha dele, ou até mesmo o que o paciente acha dele. Então, para quem atua com engenharia clínica e tem vontade de trabalhar nessa interface, é um mercado crescente. Estão descobrindo cada vez mais o engenheiro biomédico no Brasil. Estão descobrindo os profissionais de engenharia clínica, que são profissionais que dedicam a sua vida, a sua carreira profissional, seus conhecimentos na área de ciências exatas, para atuar junto do paciente, levando resultado em saúde, que é o que interessa. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais aqui, para terminar. Então, aqui, algumas dicas aqui sobre pesquisa, nanotecnologia, genética, engenharia de reabilitação, os biomateriais, trabalhar para um equipamento, consumir menos energia. Enfim, tem um espectro muito grande que os profissionais de engenharia clínica podem trabalhar nesse mix. Pesquisa, desenvolvimento. Eu mesmo, esse ano, tive a oportunidade de voltar para a Unicamp, fazer mais uma disciplina, que foi a aplicação da engenharia no estudo dos fenômenos biológicos. Foi muito interessante. novos aprendizados. Queria agradecer a turma lá, que acompanhou a gente. A gente começou em 12, terminou em 10. Mandar um salve para o professor José Wilson de Magalhães Bassani, pela carga de conhecimento que ele disponibilizou para nós. E eu estou agora pensando aqui em duas linhas de pesquisa, uma delas mais voltada para a questão de engenharia clínica, a contribuição da engenharia clínica no gerenciamento dos riscos riscos não assistenciais ou riscos não clínicos, sugerido pelo nosso colega da Bahia, o engenheiro Alfredo Corniali, que deu essa sugestão de trabalho. E também tem uma outra linha que eu estou avaliando bastante, que é a inativação de alguns fungos pela utilização do ultravioleta no comprimento de onda de 253,7 nanômetros. Então está aí, você tem essa possibilidade de fazer, sempre você pode voltar para a escola, fazer uma pós-graduação, gostei bastante, já fiz matrícula para o ano que vem, vou fazer uma coisa um pouco diferente, vou fazer uma disciplina que se chama História e Filosofia da Engenharia Elétrica. É uma coisa muito interessante, diferente, espero aprender bastante sobre esse tema e poder trazer alguma coisa para vocês aqui no canal. O resultado dessa disciplina que eu fiz esse semestre, eu devo levar para vocês, foi muito interessante, porque a gente ficou muito tempo estudando a célula nervosa, as células excitáveis, como que os impulsos elétricos se propagam nos neurônios, e tem muita matemática, muita física, muito interessante, deu um trabalhão, mas valeu a pena. Então é isso aí, se você gosta de pesquisa e desenvolvimento, pensa nisso, é possível, tem espaço para trabalhar, e vamos para a luta, como diz o Anderson Alberto Ramos, nosso colega engenheiro clínico, que hoje está em Altamira. Um salve aí para o Anderson, estamos aí Anderson, qualquer coisa dá um alô, dá um salve, que a gente pode ajudar no que for preciso, ok? Então é isso pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. E aí 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 E aí